Isso quer dizer que os temporais podem acontecer a qualquer momento, junto com vento de até 70 km por hora, raios, aquele pacote completo. Isso vale então para amanhã. Bora ver o tempo amanhã em algumas cidades. Cássia dos Coqueiros, máxima de 24, 26 em Barretos e Orlândia e em Jaboticabal, termômetros entre 19 e 27 graus. Perceba que pela ilustração aqui o sol nem aparece, deve ser um sábado bem chuvoso, com previsão de 24 mm de chuva em cada uma dessas cidades. Então é aquela chuva do dia todo. Agora a gente mostra como fica o fim de semana. Em Ribeirão, amanhã máxima de 27, no domingo termômetros entre 20 e 26 graus. E o que a gente consegue notar aqui é que a chuva vai perdendo intensidade de 24 até 12 mm. Mais uma cidade na tela, Rifaina, que amanhã tem máxima de 29, 28 no domingo também, com uma chuva ainda expressiva, só que diminuindo em relação à quantidade. 24 no sábado, 16 no domingo. O que a gente tem por enquanto? Um cavado. Esse sistema faz com que a gente tenha chuva a qualquer hora do dia e ele está bem em cima da nossa região. A gente tem também uma área de baixa pressão. Ela está bem aqui no litoral, canalizando essas nuvens de chuva, nuvens mais carregadas. A frente fria já se afastou, está lá no meio do oceano. Então, por isso, a gente tem tanta chuva por esses dias. Oi, Lu, e fica assim até quando, hein? Chuvoso desse jeito. Até domingo, Gui, a expectativa é essa. Bora olhar aqui na tela. Guariba, amanhã máxima de 26, 25 no domingo. E na segunda-feira, o sol volta a aparecer, retorna dessa folga do fim de semana. E aí a gente fica com termômetros entre 17 e 27 graus. Para São Simão, situação muito parecida. Amanhã máxima de 26, 25 no domingo. E na segunda, 27 graus é a expectativa para a hora mais quente do dia. E a gente percebe, né? A chuva...